Galera do céu, olha só como é que tá as passilhas de freio dianteiro da minha Nel, cara Olha o ponto que eu cheguei, deixa chegar o negócio, olha, tô raspado aqui, olha Com certeza raspou no disco isso aqui, olha, quase que eu perco o disco da minha moto Bora pro vídeo Bom dia aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tô aqui com a minha Nel aqui Esse dia tava arranhando aqui o freio da frente Sentia que ele fazia um barulho, né, arranhando Então acredito que já tá na hora de trocar a passilha de freio Vamos ver se não consegue ver aqui Acho que vai ser difícil ver na câmera aqui Mas eu vou tirar aqui pra não dar uma olhada Pra fazer a troca da pastilha aqui Comprei pelo Mercado Livre, cara, esse kitzinho aqui, ó Vende a pastilha, né, e também a lona de freio traseiro Tá vendo? Eu não lembro o valor que eu paguei Mas eu achei no Mercado Livre esse kit pra vender Mas se caso você não achar a original da Nel Você compra a pastilha de freio da Phaser 150 Que pode dar certinho também Então com uma chave tamanho 12 Vou tá retirando aqui o... Esse pistão aqui da... Do freio aqui Vou poder tá mexendo lá na pastilha lá Remover a pastilha Tirou o parafuso, ó Só puxar pra trás que ela vai sair Aí galera, puxei e saiu, ó Nossa, olha aqui, cara Não tem nada de pastilha, meu Olha, essa lá de dentro não tem nada, cara Tava arranhando tudo Se não trocar, estraga tudo o disco O ferro aqui, ó Da pastilha começa a comer aqui, ó O disco Por isso que fica arranhando, né Aí acaba com o disco, cara Esse disco aqui original é caro pra caramba E aqui pra você remover as pastilhas agora Você vai ter que soltar esse parafuso aqui, ó Parafuso tamanho 8 Aí galera Pra eu conseguir soltar isso aqui, cara Eu... Prendi de novo aqui Porque tava muito duro isso aqui, entendeu? Então eu prendi de novo aqui Só deu uma apoiadinha só E tô tirando aqui, ó Agora soltou, ó Tá vendo? E coloquei um WD também Ou um desengripante qualquer um aí Passei um pouquinho aqui pra ajudar Também que tava muito duro Agora eu vou tirar aqui agora Agora tá de boa É bom você, quando tiver preso assim Você já solta tudo Solta esse, solta esse E solta esse já Porque na mão você fica muito duro Aí galera, terminei de soltar aqui Eu puxando esse parafuso aqui Já vai soltar aqui O disco de freio, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como que vai ser a montagem, ó Vai ser nesse formato aqui, ó Tá vendo, ó Vai ser desse jeito aqui, ó Vou passar o eixo aqui embaixo Aqui, ó Nesse dois furos aqui, tá vendo? O disco bem no meio aqui Vai ser nessa montagem aqui Que vai ser o encaixe ali, ó Olha aqui, ó Acabei de tirar, ó Tá vendo? Não deu pra filmar ali que eu tô sozinho aqui, entendeu? Vai ser puxou aqui o pino Vai estar os dois Os dois discos assim, entendeu? As pastilhas, né? Você tirou o pino Ele já vai cair já sozinho Ele vai sair sozinho Olha lá aqui, ó Tá vendo? Vamos colocar o novo agora Ah, dá uma olhada aqui, ó Eu fui colocar o novo aqui, ó Só que ele não entra Tá vendo? Ele não entra Tem um pistão aqui, ó Esse pistão Você vai ter que empurrar ele pra trás Entendeu? Recuar ele pra poder Entrar as pastilhas aqui Olha o mesmo que eu faço Às vezes eu aperto com um alicate assim, ó Ou senão eu pego uma chave Tipo nesse aqui, assim Apoio ali e empurro o pistão pra trás, entendeu? Só apertar aqui que o pistão vai ir pra trás Aí galera, ó Consegui empurrar bastante pra trás, ó Olha lá, ó Agora já entrou as duas pastilhas novas Tá vendo? Dá pra vocês verem Já tu colocou aqui as pastilhas já, ó Agora é só passar o parafuso aqui embaixo E colocar a pinça na roda ali No disco, né? Olha lá, eu coloquei o parafuso aqui, ó Tá vendo? Ele vai ter que passar pelo furo aqui dos dois Dos pastilhas, tá vendo? E sair aqui na ponta aqui, ó Aí você só rosqueia ele, já era Aí galera, já encaixou o parafuso aqui, ó Tá vendo? E aqui embaixo, ó Esse disco do lado de cá, ó Ele encaixa nesse pino aqui, ó Tá vendo? Tem um encaixezinho, ó Tipo Tá vendo? Um negocinho aqui, ó Aí, ó Tá encaixado tudo, ó Agora só eu colocar ali no disco ali E apertar os parafusos, já era Aí, ó Acabei de colocar aqui, ó Tá vendo? Agora é só encaixar os parafusos agora Aí, já coloquei os parafusos, ó Tá vendo? Só dá atenção pra colocar certinho, né? Encaixar certinho Aí você aperta bem direitinho Pra não sair só a pinça, né? Aí já era Chave 12 Dá uma apertadinha aqui Apertadinha Aí, só que faltou dar uma Mais uma coxadinha, né? Chave 8 Apertei Já era Aí você fala, é simples assim? É simples assim, ó Aí aqui o manete vai estar largo 5 folgas, por quê? Por causa que eu empurrei o pistão aqui, entendeu? Aí você dá umas bombeadas Ele já pega a pressão rapidinho Aí no começo que você vai estar andando com a moto Pode ser que ela dá uma raspada Porque a passilha é nova, entendeu? Mas com o tempo ela vai assentando certinho Às vezes também o freio não vai estar tão bom Porque a passilha não está assentada com o disco Aí você vai usando Ela vai assentando e vai ficando top Aí, fácil, simples assim, ó O manetinho está funcionando Aqui também já está bom Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo aí, então Tá bom? Forte abraço a todos aí Viu como é que é facinho?